Já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá você que tá fazendo vídeo no TikTok e quer saber quanto que ganha, eu vou sem enrolação, eu só quero que você deixe o like. Quanto o TikTok paga por visualização no fundo de criador do TikTok? Ainda não chegou no Brasil, são alguns países, 5 ou 6 países apenas, que tem essa função de pagar. Eu assisti um vídeo de um cidadão lá dos Estados Unidos, que é brasileiro no caso, e ele deixou muito bem claro que lá nos Estados Unidos estava se pagando 12 centavos de dólar por cada mil visualização. Então assim Brasil, a cada mil acesso, 12 centavos de dólar. Quanto que tá o dólar hoje? Tá em torno de 5 e 10. Então, 12 centavos de dólar? Quanto que dá 12 centavos de dólar? Bom, dá em torno de 65 centavos, alguma coisa assim. Mas já é um bom dinheiro, o que vocês acham? Vocês acham que é pouco ou é muito? Lembrando, cara, que pra ganhar dinheiro tem que ter milhões de visualização mensal, no mínimo, sei lá, 2 milhão. Eu aqui, por exemplo, ando tendo 2 milhão e meio a 3 por mês no meu TikTok. 60 centavos, é justo? Você acha que é justo? É justo, mano?